Amigos do canal, bom dia! Eu estou aqui no antigo lixão dando uma regularizada aqui Porque sempre que tem mutirão da dengue Aí a gente traz as coisas e jogamos aqui no aterro aqui Estou cavando uma terra aqui Aqui não joga mais lixo, lixo daqui vai para outra cidade Só essa parte do mutirão da dengue que nós jogamos aqui Que é móveis velhos, sofá, tudo, tudo velho E joga aqui embaixo ali, já deu uma ajeitada ali A hora que o caminhão chegar e vai descarregar aqui Beirando aqui eu vou empurrar Vou pegando o material aqui e vou entupindo lá Agora estou cavando o material aqui Vamos a borda aí para a carregadeira JCB Show galera Olha a altura do barranco galera Está praticamente da altura da máquina O corte que eu vou fazendo Está bem alto o barranco São dois degraus Essa parte aqui é onde eu estou fazendo o corte E estou dobrando o material para baixo aqui É quase da mesma altura O corte que eu vou fazer Vamos lá. 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 Vamos lá.